Música Hoje estou aqui perante os nossos amigos e familiares para reafirmar o meu amor por você. Te amo. Pode ter certeza que farei o meu melhor para te fazer a mulher mais feliz e realizada dessa terra. Te amo. So bring me the dark. I need the sun to break. You're woken up my heart. I'm shaking. Oh, my luck could change. Been in the dark for weeks and I realize you're all I need. I hope I'm not too late. Yeah, I hope I'm not too late.